Olá pessoal, é o Maker Maker. Também deu o refil. Olá meus queridos, hoje vamos ver esse brinquedo que o Eric ganhou. Maker, não é? Marker Maker. É Marker Maker. Olha a gente em banana tá. Marker Maker. Marker Maker. O que ele faz com esse brinquedo? Ele cria canetinhas, né? A gente pode criar até coisas que a gente não sabe o nome. Exatamente. E essa é a fábrica de canetinhas, né? É. E esse aqui é o refil. Esse aqui é um refil. E a gente vai aqui, a gente não abriu ainda. Abriremos pela primeira vez com vocês, meus queridos. O Ericinho tá louco de vontade de abrir. Esse é o louquinho de vontade de abrir. Bom, é isso então, né? Tem o Wacktip. O que? Tem o Wacktip. Tem o que? Wacktip. É de comer isso? Não. Explica o que é isso aí. Wacktips. Ah, tá. O que é o Wacktip? Não tenho a menor ideia do que é. Produção, o que é o Wacktip, Produção? Eu vou procurando. Produção vai procurar também, ó. Produção, que finge que sabe tudo e não sabe, não. Enquanto a Produção procura, eu chuto que é pontas das canetas malucas. O Wacktip é excêntrico, pontas excêntricas. Acertei então. Pontas e canetas malucas. Eu falei silêncio, então ela empatou. Ah, você pensou, né? Você não falou, mas você pensou, entendi. Então empatou porque ele pensou. Vamos agora para um close e vamos ver em detalhes esta belíssima fábrica de canetas. E vamos ver isso funcionar, né? O Eric tá louco para ver isso funcionar. Vamos lá? Então vamos lá. Muito bem, meus queridos. Então vamos abrir aqui o Marker Maker. Certo, Eric? Sim! O Eric está ansioso. Antes disso, vamos ver alguns detalhes aqui da embalagem. Ó, aqui temos as tal das Wacktips. Então vamos lá, né? Eu não tenho a menor ideia de como que faz isso. A gente vai ver, vai abrir e vai aprender a fazer, né? Ó, para crianças acima de 8 anos de idade. Mas como o Eric tem 4, mas o Eric vale por 2, então... O que que vale por 2? Ó, aqui o texto. Crie suas próprias cores customizadas, canetinhas customizadas em minutos. Eu falo por 3. Ah, você vale por 3. Então vamos abrir que estamos enrolando muito. O pior é que a gente não sabe usar. Então o nosso vídeo vai ser... Tem instruções. A gente vai ter que ver as instruções, né, Eric? Já tem uma instrução na caixa. Isso, tem muitas instruções. Olha só, meus queridos. Olha aqui a instrução. Olha a instrução. Deixa eu tirar o refil. Vou mostrar para vocês. Esse é um refil para as canetinhas. Mas não tem a máquina. Aqui, ó. Quem quiser ler alguma coisa, pausa o vídeo, tá, meus queridos? Então vamos ver aqui. Ó, aqui tem várias canetinhas. Tem umas tintas. Tem umas tintas. Segundo o Eric. Temos tintas apenas vermelha, amarela e azul. Vai ter que misturar isso daqui para formar milhões de cores, né, Eric? Como é que é que você estava explicando? Que tem cores que você nem sabe que existem. Como é que é? Pode fazer cores que não sabem o nome. Entendi. Ó, e aqui dentro, temos a fabriquinha de canetas. É. Nossa, ela é muito maluco. Como chama isso daqui também, Eric? Tem um outro nome. Esse nome é em inglês. O Marker Maker é em inglês. Como é que chama? Fabriquinha de canetinha craiola. Ah, fabriquinha de canetinha craiola. Aqui quanto pagamos? Ah, foi 26. A fabriquinha foi 26 dólares. E o refil custa quanto? E o sué? O refil foi o presente. Bom, aqui tem as instruções. Vem duas caixinhas. Vem isso daqui que é uma etiqueta, que eu acho que é para marcar a cor que é a canetinha, né? Ó, color name. Você põe o nome da cor. Vem mais esse elemento aqui que eu não sei para que que é. Vamos aprender em breve. Para começar, a gente precisa alinhar as tabs do handle, né? Seria assim. Só uma vez só. Então, fica o handle aqui. Push button de cada lado para abrir o breguetinho. Lift handle. Pull mixing tray. Ah, esse é o mixing tray. Eles dão algumas instruções para organizar. Então, eu vou pôr as tintas aqui, né? Ah, e eu esqueci de mostrar para vocês também. Veio isso daqui que é muito interessante. É uma tabela de mistura de cores. Depois a gente vai mostrar melhor. Mas aqui está falando quanto você tem que pôr de cada uma das cores. Você quer formar, por exemplo, esse roxo aqui. Você coloca 12 partes de vermelho e 3 partes de azul. Bom, vamos voltar aqui. Então, aqui o pessoal, aqui eles sugerem para organizar a fabriquinha colocando as peças nas ordens específicas aqui, né? Vamos organizar tudo e daqui a pouco a gente volta. Já lemos as instruções todas. Aqui várias partes, né? Inclusive as pontas, as pontas das pontas malucas, né? Temos isso daqui que é a canetinha em si. Vou mostrar algumas pontas malucas para vocês. Tem mais ainda. Mas, ó, tem vários tipos, ó. Várias texturas diferentes. Então, aqui temos as tampas e a parte de trás. Aqui temos a caneta, a canetinha em si. Aqui temos aquela espuminha, isso que vai encher, né? Que vai receber a tinta. E aqui temos as pontas. Mas é a nossa primeira canetinha, Eric. Aqui a gente tem a parte que a gente vai encher. O Eric vai escolher a cor que ele quer. E a gente vai encher aqui. Inclusive encher a paciência de todo mundo. Ó, tem uma travinha aqui, tá vendo? Escolher uma ponta maluca aqui, Eric. Vamos mostrar daqui de dois, três. A gente vai pôr a ponta aqui. Põe até o fim aqui. Estão vendo? Segundo passo. A gente coloca a ponta, a canetinha aqui, voltada para baixo. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui a gente tem que escolher a combinação. E essa. Essa aqui? Caça? O Eric escolheu essa aqui. Então, o que ela tem? Seis de amarelo e nove de vermelho. Tá vendo, meus queridos? Então a gente vai pegar o amarelo. Então vamos colocar seis partes de amarelo aqui. Observem aqui, meus queridos. Tá parecendo vermelho. É um amarelo xixi. A gente vai completar nove partes de vermelho. Então a gente completa com o vermelho. Aqui completou a medida que são os quinze pontos aqui. Tá vendo? E já tá meio misturado. Agora vem o pulo do gato, hein, Eric? A gente usa esse elemento aqui de cientista. Pega uma buchinha dessa. Sei lá como chama isso. Core. E olha que interessante que vai acontecer, meus queridos. Eu vou até mostrar de perto. Porque eles estão falando que vai acontecer uma coisa interessante aqui. A gente mergulha ele inteiro. E olha o que começa a acontecer. Ele começa a absorver a tinta. A gente deixa aqui. Olha o que vai acontecer. Presta atenção na magia. Vai sair minha cor que eu quero. Olha aqui. Não, aqui embaixo, Eric. Começou a esvaziar. É tipo uma esponja mesmo. E olha aqui em cima. Ele já tá aumentando. Olha isso. Que interessante. Olha isso. Tá quase acabando. Tá chegando em cima, Eric. Vou mostrar bem de perto aqui pra vocês. Olha aqui. Chegou em cima. E já absorveu praticamente tudo. E olha que genial, meus queridos. A gente tira. E ele chupou toda a tinta mesmo. Agora, observem o que a gente vai fazer. A gente vai colocar este tubo aqui. Vai pegar esse tubo. Dentro daqui. Exatamente. A Ericinho. Você vê que o Ericinho sabe. Então, a gente vai pegar isso daqui e colocar aqui dentro. Certo? Agora, a gente pega um plug. Eles estão chamando isso de plug. Que é a parte de trás da canetinha. E a gente coloca ela aqui. Vamos estar mais de perto pra vocês. A gente coloca ela aqui. Ó, agora o Eric vai fechar. Atenção. Vai lá. Até eu caiu no chão. Aconteceu um acidente. É porque foi muito difícil. Atenção pela mágica, meus queridos. Eles falaram que vai ouvir de dois a três snaps. Ouvimos dois, né? Tenha certeza que o plug e o nib estão totalmente inseridos no barril. Vamos lá. Estamos quase finalizando o processo, hein? Com a canetinha pronta, a gente fecha ela com uma das tampas. A gente coloca ela aqui. E aguardar todo o core ser preenchido. Olha aqui, olha aqui. Olha isso, meus queridos. Ela, de baixo pra cima, pela capilaridade, ela sobe, ó. Tá vendo? A tinta tá subindo, ó. E é bem rápido. Tá quase terminando. Acho que tem a ver também com a tampa fechada também, né? Que eu acho que pega pressão, inclusive. Olha só, terminou. Praticamente terminou. Todo o core foi preenchido. Tá dá! Uma canetinha pronta, Eric. E agora o Eric vai testar sabe com o quê? Com um desenho. Tenho! Mas antes vamos fazer mais uma, Eric? De outra cor? Sim! Precisa testar? Mas vamos ver a magia acontecer. Olha a magia acontecendo, Eric. A gente faz assim, ó. E aí na hora de você fazer, você sabe que é essa cor aqui. Ó, e aí a gente cola aqui. Agora a parte mais importante vai ser o senhor Eric testando essas canetinhas. Tchau, 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 tchau. Muito bem, meus queridos! Então essa foi a fábrica de canetinhas, né? Gostou? Sim! Muito bem! Então é isso! Se vocês quiserem ganhar mais brinquedos diferentes, inusitados, comenta aí, faça os comentários que a gente vai gostar! Fazem muitos, 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 muitos comentários! Tá focado, Simone, que vai ligar um monte de brinquedos! É por isso que ele tá falando isso, só pertinho, né? Aqui, pensa com o cérebro! Bom, é isso então, meus queridos! Gostaram do vídeo? Joinha, favoritem, comentem, se inscrevam no nosso canal e... O que mais? Divulguem! Divulguem também! Agora o Eric vai brincar com as canetinhas dele e é isso! Valeu, meus queridos, e até a próxima!